Em primeira mão o grande lançamento da Keymaster você confere aqui na Playcell K460. A K460 acompanha cabo P2, cabo tipo C para carregamento e manual totalmente traduzido em português. Com 15 watts de pura potência e qualidade sonora, de uma elegância espetacular, sem dúvida é uma caixa de som cheia de estilo. Ela também conta com certificado IPX6, ela é resistente a água. Bluetooth 5.0 e com tempo de reprodução de música de até 6 horas, demorando apenas 3 horas para carregamento total. E aí E aí E aí E aí